E olha só, ontem uma onçapada foi atropelada e morta aqui na região oeste do Paraná. Inclusive a gente mostrou pra você de casa. Em casos como esse, muitas pessoas acabam abandonando o animal na estrada, até mesmo por dúvida sobre qual órgão procurar. O animal foi encontrado atropelado na BR-163 entre Cascavel e Toledo. Ele foi recolhido e encaminhado pela Polícia Rodoviária Federal até a sede do Instituto Água e Terra aqui em Cascavel. O órgão é o responsável pela destinação correta do corpo. Quem fiscaliza e protege e se propõe a cuidar mesmo depois do indivíduo morto somos nós. É nossa obrigação. Então o nosso telefone é 3222 4575. Nos avisa que é horário comercial e a gente vai tomar as providências. Mas nesse ponto aí nós temos muita gente que nos ajuda. Você vê, a Polícia Federal não tinha nenhuma obrigação. Porém, eles trouxeram até o nosso escritório para que a gente desse a destinação correta. E nós sabemos que as onças pardas estão cada vez mais presentes na nossa região por conta do Parque Nacional do Iguaçu. E caso ela apareça no quintal ou em propriedade de alguém, a coordenadora do IAT deu algumas dicas do que fazer. Eu sempre oriento o seguinte, se aparecer uma onça no quintal da sua casa, não se apavore, acenda todas as luzes da casa e pega quem tem uma arma, dá uns tiros para cima que o animal não gosta de barulho e muito menos de claridade. Ele prefere o escurinho, sabe? Eu acho que esse animal, ele foi atropelado próximo das seis horas da manhã. Sabe quando fica aquele tempo luzco-fusco que a gente fala? Porque ele não gosta de claridade. Você não vê ele andando por aí quando está claro. É só a noite que ele fica andando. Então, barulho e claridade ele detesta.